Amigos do Facebook, YouTube, pois é, que legal! Estou hoje no nono dia da dieta HCG. Estou fazendo com a profissional Tamara Mendes Barros, a minha ginecologista, e também ela atua agora na área de medicina integral, que cuida de você por inteiro, né? E emagrecimento faz parte dessa dieta, faz parte dessa medicina. E eu estou amando. Só que hoje eu estou fazendo o dia da maçã. Hoje eu estou fazendo a dieta de choque, por causa que é necessário, às vezes, você fazer pra você reajustar seu corpo. Ontem eu tive um pouco de dificuldade, até passei um pouquinho de mal, tive que comer algumas coisas fora da dieta. Por isso que hoje eu decidi fazer a dieta de choque da maçã, por ser domingo, por ser mais fácil ficar em casa. Eu estou amando, estou dando um depoimento pra você, eu estou amando a dieta HCG. Existem vários tipos de dieta que você pode fazer, a low carb, várias, né? Eu optei pela HCG, que eu achei mais prático pra mim. Realmente estava muito acima do peso, estava mais de 10 quilos, quer dizer, eu ainda estou 5 quilos, 6 quilos acima do meu peso, que eu tinha antes de engravidar, antes de passar por todos esses processos que eu passei, de 3 abortos que eu tive, né? Então, quando eu comecei o processo de ser mãe, porque eu não fui mãe só do João Pedro, eu fui mãe de outros bebês que eu perdi, eu estava bem mais magra e estava com um corpo bom, que eu gostava do meu corpo, né? Mas, infelizmente, a gente tem que passar e pra ser mãe eu faria tudo de novo, não tem problema, porque eu amo ser mãe, eu faria novamente tudo de novo, engordaria tudo de novo, não tem problema nenhum com isso, porque agora eu sei que eu posso recuperar, mas eu tenho meu filho, né? Meu maior sonho que eu tinha é o meu filho, o João Pedro, que aí é um grande milagre na minha vida. Então, hoje é o dia de choque, né? Pra você entender, eu não estou sentindo nenhuma fraqueza, não estou sentindo dor de cabeça, eu estou me dando super bem, adaptei super bem ao HCG. Recomendo que você faça, recomendo que você procure um profissional, te indica a Tamara, que é uma pessoa muito séria, uma médica ginecologista seríssima, pra que você possa fazer uma dieta com acompanhamento médico, pra que você venha emagrecer com o HCG e se manter magra, e não engordar, não fazer o refeito bebote, e não também ter resistência ao HCG, viu? Porque você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de dieta, por quê? Porque se você começa a fazer sozinha, sem nenhum cuidado, você não sabe desses truques que precisam ser feitos, você não sabe que o HCG, o seu corpo pode tornar resistente, depois o HCG nunca mais fazer efeito pra você, você não sabe que você tem que tomar muita água, então assim, são muitas informações que você precisa, e você, é necessário uma consulta com o profissional e um acompanhamento com o profissional, é necessário que você pese, tá? Então, eu recomendo a dieta HCG, mesmo, recomendo, vale a pena. Hoje eu estou no meu dia de choque, e já foram embora 5 quilos, que não vão mais voltar, viu? Um grande abraço, bom domingo pra vocês, e eu estou no bom apetite, porque eu não estou sentindo fome. Beijo!